Conheça mais sobre o Espírito Santo de Deus, sete características importantes do Espírito Santo. Do livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, diz assim, Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Existem muitos conceitos errados sobre a identidade do Espírito Santo de Deus. Alguns o enxergam como um poder que Deus dá para aqueles que seguem os ensinamentos de Cristo, e outros o veem como um ser místico. Mas, afinal de contas, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? Falando de forma bem simples, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o próprio Deus. Ela ainda diz que o Espírito Santo é uma pessoa, um ser com uma mente, vontades e emoções. O Espírito Santo é pensador e sabedor. Olha o que diz em 1 Coríntios 2,10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ainda ele se entristece. Efésios 4,30 diz assim, Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ainda ele é intercessor. Romanos 8,26 e 27 diz, Da mesma forma o Espírito nos ajuda, em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo toma suas decisões. 1 Coríntios 12,7-11 diz assim, A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. A outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. A outro fé pelo mesmo Espírito. A outro dons de cura pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de Espíritos. A outro variedade de línguas. E ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Além disso, meu irmão, minha irmã, como a terceira pessoa da trindade, ele age como o confortador e consolador que Jesus nos prometeu que ele seria. Olhe essas passagens. 1 João 14,16-26 diz assim, E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 15, 26 diz também, Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre o Espírito Santo. E eu vou falar sobre sete características importantes do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo habita naquele que crê. Somos a casa do Espírito Santo. Somos o templo dele. Se alguém não tem o Espírito Santo dentro de si, esse não é de Deus. Nosso corpo foi morto pelo pecado e nós vivemos porque o Espírito do Senhor vive em nós. Olha essas passagens. Romanos 8, 9 e 10. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. 1 Coríntios 6, 19 diz Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmos? Segunda característica importante do Espírito Santo. O Espírito Santo guia aquele que crê. Quando permitimos que o Espírito Santo habite em nós, Ele assume o controle de nossas vidas e nos conduz pelos caminhos da verdade que foram traçadas por Deus. Em Romanos 8, 14 diz assim Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gálatas 5, 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Terceira característica do Espírito Santo. O Espírito Santo mata a carne daquele que crê. Quando o Espírito Santo assume o controle de nossas vidas, Ele nos ajuda a matar a nossa carne, nos afasta das paixões e desejos do mundo, como a prostituição, avareza, idolatria, entre outros. Romanos 8, 13 diz assim Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Gálatas 5, 24 diz assim Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Colossenses 3, 5 Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Quarta característica do Espírito Santo O Espírito Santo vivifica aquele que crê. Já seria muito bom se o Espírito Santo apenas nos garantisse a ressurreição. No entanto, ele vai muito além e vivificará o nosso corpo físico onde ele faz morada. Olha essas passagens. Romanos 8, 11 Segunda Coríntios 5, 5 Efésios 1, 13, 14 Quinta característica do Espírito Santo O Espírito Santo testifica aquele que crê. O Espírito Santo confirma no nosso espírito que nos tornamos filhos de Deus e por isso participaremos com ele da sua glória. Romanos 8, 14 a 17 diz Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos por meio do qual clamamos. Abba Pai O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Sexta característica do Espírito Santo O Espírito Santo tem o melhor para aquele que crê. A palavra de Deus é clara ao afirmar que temos as primícias do Espírito Santo. Isso quer dizer que temos os primeiros frutos, os começos de tudo que Deus vai nos oferecer no céu. Romanos 8, 23 diz Sétima característica do Espírito Santo É o Espírito Santo que sustenta o cristão contra as tentativas de Satanás e o ajuda a vencer as suas fraquezas. Não é por acaso que ele é chamado de ajudador e consolador. Olhe essas passagens. Romanos 8, 26, 27 diz Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. João 14, 26 Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 15, 26 Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 16, 7, 8 Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o Conselheiro, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Concluindo, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo não é um turista que vem morar dentro de nós apenas por um tempo. Não, ele habita em nós e foi enviado por Deus para estar sempre conosco. Em João 14, 16 e 17 diz Ele é o nosso ajudador em todos os momentos e deseja ser nosso amigo íntimo. Por isso, meu irmão, minha irmã, dê espaço a ele e deixe que ele assuma o controle da sua vida. João 7, versículos 37 a 39 No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Agora eu faço uma pergunta, meu irmão, minha irmã, para terminar esta mensagem. Como você tem cuidado do templo do Espírito Santo? Você tem permitido que ele habite em você e dirija a sua vida? Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor misericordioso, que esta mensagem seja marcante aos corações que a ouvem. Obrigado, Pai, pelo seu Santo Espírito, o nosso Consolador, Conselheiro e Amigo. Que eles entendam, Senhor, que o Espírito Santo é o Senhor habitando em nós, nos guiando, nos direcionando dentro da sua vontade. Obrigado, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo, em Cristo Jesus. Amém.